A Bíblia é cheia de histórias fantásticas, fatos surpreendentes e milagres grandiosos podem ser encontrados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela também narra a história de pessoas comuns que, graças ao amor e o poder de Deus, tiveram suas vidas transformadas e se transformaram em um exemplo vivo do que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas você sabia que a Bíblia também fala sobre criaturas bem diferentes, como dragões, bichos com várias cabeças e monstros marinhos? Algumas dessas criaturas são apenas metáforas usadas por Deus para explicar coisas espirituais que acontecerão no final dos tempos. Já outras, ao que tudo indica, realmente habitaram nesta terra. Sendo reais ou não, eu tenho certeza que esses animais vão mexer com a sua imaginação. O primeiro monstro, o dragão. A passagem que trata sobre esse animal está em Apocalipse capítulo 12. Veja o que está escrito. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. É claro que não existem dragões voando pelos ares. Nem hoje, nem no passado. O livro de Apocalipse é um conjunto de revelações que Deus deu ao apóstolo João a respeito do fim dos tempos. E uma das figuras dessas revelações é o dragão, que representa Satanás. A Bíblia ainda diz que esse dragão é a antiga serpente que engana a todos. Além disso, ele tem sete cabeças e dez chifres. E persegue os seguidores de Cristo para tentar destruí-los. Depois da volta de Jesus, esse dragão será preso e lançado no lago de fogo, onde permanecerá por toda a eternidade. A Besta Outra criatura citada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse é a Besta. O relato sobre ela está no capítulo 13. Veja o que está escrito. Viu uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta é associada ao anticristo. Ela surgirá sobre o mar, receberá seu poder de Satanás e sairá para conquistar o mundo. Assim como o dragão, a besta terá sete cabeças e dez chifres. E o livro de Apocalipse ainda mostra que o seu corpo será uma mistura de um leopardo com um leão e um urso. Esses animais representam a agilidade, poder e força. Já nos versículos 11 a 14 do mesmo capítulo, vemos uma segunda besta. Ela terá dois chifres semelhantes ao de um cordeiro e falará como o dragão. Essa criatura maligna estará na terra e agirá como o falso profeta, fazendo grandes sinais e maravilhas, enganando as pessoas e obrigando-as a adorar a primeira besta. O gafanhoto do abismo Além do dragão e das duas bestas, outra criatura mencionada na Bíblia para relatar o fim dos tempos é o gafanhoto do abismo. De acordo com o apóstolo João, esses animais surgirão logo depois que uma das trombetas do Apocalipse for tocada. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo nove. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder, como dos escorpiões da terra. As características dessa criatura são assustadoras. Depois você lê na sua casa o livro de Apocalipse capítulo nove, do versículo sete ao dez. Segundo a profecia, esse animal se parecerá com um cavalo de guerra, a sua face será como a de um ser humano, seus cabelos serão como os das mulheres e os seus dentes como os de um leão. Além disso, haverão coroas de ouro em sua cabeça, a sua cauda será semelhante a de um escorpião e a sua ferroada será tão dolorida que as pessoas vão querer morrer, mas não conseguirão. Esses gafanhotos representam o pecado e atormentarão todos aqueles que não tiverem o selo de Deus. 4º O Leviatã O Leviatã foi um dos animais que, de acordo com o livro de Jó, podem realmente ter existido um dia. Em todo o capítulo quarenta e um do livro de Jó, vemos as suas características. Veja alguns relatos sobre ele. Você consegue pescar com o anzol, o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Das suas narinas sai fumaça como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo e da sua boca saltam chamas. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de ungüento. O Leviatã era um monstro marinho muito grande, que soltava fogo pela boca e fumaça pelas narinas. Ele era tão grande e forte que as águas do mar se agitavam quando ele passava. O Salmo 104 confirma que realmente existiu esse monstro das águas. Veja o que está escrito. Algumas versões da Bíblia tratam o Leviatã como se fosse uma espécie de crocodilo, mas se nós analisarmos o Salmo 41 do livro de Jó, veremos que as suas características são bem diferentes das de um crocodilo ou de um jacaré. Quinto, Beemote. O Beemote também é mencionado no livro de Jó. No capítulo 40, o próprio Deus fala a Jó sobre a sua criatura. Veja o que está escrito. Veja o Beemote que criei quando criei você e que come de capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos! Que poder nos músculos do seu ventre! A cauda dele balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. O Beemote era um animal herbívoro muito grande que vivia próximos dos rios, tão grande e forte que nem uma forte correnteza era capaz de incomodá-lo. Porém, ele era um herbívoro que não costumava atacar outros animais, desde que não fosse atacado primeiro. Algumas versões da Bíblia traduzem Beemote como hipopótamo ou elefante. Mas essa criatura não tinha características de nenhum desses animais. A Bíblia indica que o Beemote tinha uma cauda grande e potente, que era comparada com o cedro. Uma árvore alta, forte e resistente. Bem diferente dos hipopótamos e dos elefantes. E você? Já tinha ouvido falar sobre esses monstros na Bíblia? Deixe abaixo aqui nos comentários, eu quero ver a sua opinião sobre eles. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esta mensagem com os seus amigos. Deus te abençoe.